A inflação oficial do país caiu em maio. O índice de preços ao consumidor amplo usado como base pelo governo desacelerou 0,28%. Nos últimos 12 meses, a taxa acumulada ficou em quase 5%, o resultado mais baixo desde setembro de 2010, segundo o IBGE. O preço do cigarro, as despesas com empregados domésticos e o custo de roupas e remédios tiveram influência na desaceleração do índice de um mês para o outro.